Toquei o amor pela saudade, liguei de volta Um mês, põe aí mais cinco dias e dez horas Que juro de pé junto que te esqueci Que falo pros amigos que tô nem aí pra nada Tô nada Mas meu coração fizeram um plim E o fim não for meio, cinco, zero, sete Esquece, amor, não obedece Mas meu coração fizeram um plim E o fim não for meio, cinco, zero, sete Esquece, amor, não obedece É nessa hora que eu te respondo, marco o encontro Inesperado acontece O inesperado acontece E essa história se repete Troquei o amor pela saudade, liguei de volta Um mês, põe aí mais cinco dias e dez horas Que juro de pé junto que te esqueci Que falo pros amigos que tô nem aí pra nada Tô nada Mas meu coração fizeram um plim E o fim não for meio, cinco, zero, sete Esquece, amor, não obedece É nessa hora que eu te respondo, marco o encontro E o improvável acontece E o improvável acontece E essa história se repete Obrigado 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 Obrigado